Por que você tá debochando na minha cara? Eu não tô debochando. Tá sim. Tô não, porque você é uma menininha tão bonitinha e sempre que eu te vejo dá vontade de cumprimentar e, sei lá, ter uma filha. Uma filha? É. Porra de filha. Ah. Esse aí do lado é meu filho. Você tem esse nóia de cabelo rosa? Oi, mocinha, tudo bom? Ah, eu adoro adotar nóia também. Então. Você gosta de adotar filha? Sabe qual é o mais legal? Ele é do seu tamanho. Ah, sim. Desce aí, deixa eu ver. Não, melhor eu não descer. Eu tô com cãibra. Desce. Não. Falou, eu tô com cãibra. Eu tô com cãibra. Eu vou dançar tiki-tok, hein? Eu vou dançar tiki-tok, hein? Nossa. Eu tô com cãibra. Um, dois, três. Vai. Vai mostrar o peitinho pra mim. Isso que não dá. Então. Vai, desce aí, deixa eu ver. Não, eu tô com cãibinha. Faz tiki-tok com ela, Obara. Faz tiki-tok. Faz tiki. Ah! Tchau!